Mas, só com isso aqui, olha só a diferença Olha onde eu tô começando Toquei no braço todo Agora vou voltar Use essas notas pra você encontrar onde as coisas estão acontecendo Eu posso aproveitar essa ideia dessa matriz aqui Pra solar por cima desse acorde com alguma coisa assim Por cima dessa matriz aqui Eu posso pensar em Fazer mais devagar Olha aqui Aqui Depois ele vem pra sol menor E eu vou tocar aqui no sol menor Si bemol aqui Tenho si bemol aqui também E tenho ainda ele aqui Pensando nesse sol menor aqui Aqui eu tô pensando na quinta dele Aí eu vou embora Agora ó Tchau 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 E aí E aí E aí E aí Obrigado.